Então, voltando aqui à parábola dos dez talentos, eu imagino que aquele homem, pensando em partir, a Bíblia não diz para onde, fala que ele ia partir para fora, significa que ele ia partir para um outro lugar, um lugar distante, ele chamou aqueles servos, e a um ele deu cinco, creio eu que quando ele chamou aqueles servos, ele conhecia a capacidade de cada um, eram pessoas que ele confiava e que ele conhecia no profundo, e a um ele deu cinco, segundo a sua capacidade, né? A outro ele deu dois, e a outro ele deu um. Creio eu que essas três pessoas que receberam esses talentos, eram pessoas de confiança deste homem, e ali, aquele que recebeu cinco talentos, ele granjeou mais cinco, ele multiplicou, né? Aquele talento, o outro que ganhou dois, multiplicou também, mas o que ganhou um, a Bíblia diz, que ele, atemorizado, escondeu na terra. Sabe o que me chama a atenção? Aleluia! Eu creio que esses três homens, eram homens fiéis, porque eu não creio que Deus vai entregar um talento dele na mão de um servo infiel. Creio eu que este que enterrou o talento, tanto quanto os outros, eram fiel ao seu Senhor. Mas eu quero agora, juntamente com você, eu quero refletir, eu quero imaginar o que se passou na cabeça daquele terceiro que recebeu um talento. Primeiro, na minha concepção, eu acho que ele, ele era, é, é, porque aqui o, 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 o autor, é, a parábola diz que eles receberam os talentos segundo a sua capacidade. E se aquele servo recebeu um talento, é porque a capacidade dele, no meu entendimento, era uma capacidade inferior das outras. Não significa que ele não fosse fiel, porque ele recebeu. Só que o que recebeu dez talentos, talvez fosse um homem mais forte, mais desinibido, mais bem centralizado, mais uma pessoa que, bem relacionada, o que recebeu dois, talvez tivesse um nível, é, também maior de conhecimento, mas o que recebeu um, talvez ele recebeu um, por ser uma pessoa mais recatada. E trazendo para a nossa, para a nossa, para a igreja de hoje, para a reflexão que eu quero trazer nesta tarde, é, eu imagino esse, que esse servo que recebeu um talento, que ele diz assim, Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. Esse servo, ele conhecia o Senhor dele, ele sabia que o Senhor dele era um homem rigoroso, Ele conhecia o caráter do, desse Senhor, mas por um motivo, ele foi impedido de grandear. Trazendo para mim, para a nossa vida hoje, quantos entram na igreja? Quantas pessoas entram na igreja? Aceita Jesus, levanta as mãos, de coração limpo e aberto, começa a fazer a obra de Deus. Talvez essa pessoa, seja uma pessoa, também frágil, tenha suas fragilidades, porque só Deus conhece as nossas fragilidades. Dentro da igreja, tem várias classes de pessoas, tem pessoas que têm capacidade de dirigir um ciclo de oração, tem pessoas que têm capacidade de dirigir um grupo de visitas, de coordenar uma festa, um evento de grande capacidade na igreja, mas tem pessoas que não têm essa disposição, não deixa de ser um servo, mas não tem. Na igreja tem pessoas frágil, tem pessoas fortes, tem pessoas de todo tipo, e somente Deus conhece o coração de cada um. Então, eu quero entender, olhando aqui para essa palavra, que Deus não iria entregar um talento na mão de um servo mau e negligente. Ele entregou na mão desse servo, porque ele sabia a capacidade dele, ele conhecia a capacidade dele, mas o que impediu este servo fazer, grangear, aí é onde eu quero chegar. Muitas vezes entramos na igreja com as melhores intenções, mas a igreja é um campo minado. A igreja é um campo minado, sim, porque a Bíblia diz, Paulo fala, que nós temos que nos revestir de toda a dura de Deus. Não é de algumas, não, é de toda. Nós temos que nos revestir. Porque a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, mas a nossa luta é contra as potestades. Né? O que está aqui? Efésios 6. Vou ler aqui para mim. Me inteirar direitinho. Efésios 6, 10. Efésios 6, 10. Ele diz assim, olha o que Paulo diz. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, é toda, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne nem sangue, mas sim contra os principados, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares, aonde? Nos lugares celestiais. Então, eu quero crer que esse servo, que recebeu um talento, ele foi bombardeado pelo adversário. Ele foi bombardeado de todas as formas. E ele, por temor, ele teve medo, e ele enterrou o talento do Senhor. Mas e aí, irmã Solange, onde que está o erro? Não devemos enterrar o talento. Devemos ser valente. Deus te deu um talento, tu tem que grandear esse talento. Tu não pode fechar a tua boca, porque a irmã não gosta da tua voz. Muita gente gosta de louvar, eu gosto de louvar. Eu sei que minha voz não é bonita, mas eu sei que tem tanta gente que não suporta escutar a minha voz, mas nem por isso eu vou deixar de falar. Eu vou deixar de pregar a palavra do Senhor. Vou postar sim no Facebook. Porque Deus vai falar com alguém. Não feche a sua boca. Não enterre o talento que Deus te deu. Foi um só, grangei. Transforme em dois. Porque Deus, ele não tem prazer naquele que recua. Mesmo você temendo, dizendo, não, eu sei que Deus é poderoso, sei que Deus é forte, Deus, ele sim, ele colhe aonde ele não semeou. só que é assim, meu amado irmão, não podemos, não podemos enterrar o talento que Deus nos deu. E ali no final daquela história, aquele servo foi chamado de servo, olha que coisa, servo mal e infiel, mal e negligente. Tu sabias que o ceifo onde não semeei e a junta onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros. Amados, é muito séria esta palavra. Na vida do cristão tem muitas armadilhas. nós aceitamos Jesus, pensamos, muita gente acha que é só flores, não. Nós somos bombardeados todos os dias pelo nosso adversário. Às vezes somos antipatizados na igreja. Quando você começa a se destacar, quando você, teu coração está cheio, que você transborda, que você quer falar, o inimigo, ele entra ali e começa a colocar no coração de um que você é metida, que você é enxerida, que você quer se mostrar, não se importe com isso. Prossiga para o alvo. O teu alvo é Jesus. Grangeia e ganhe almas para Cristo. O talento que Deus te deu, ainda que seja um talento, sirva a Deus com amor. Não enterre, porque aquele servo, eu acredito, eu vejo ele como servo, ele como servo, visto no início dessa parábola, ele foi visto como na igualdade dos três. Só que o papai do céu sabia a capacidade de cada um. Por isso, o papai do céu não deu cinco talentos para ele. Porque senão aí é que ele tinha enterrado mesmo os cinco. Mas eu acredito que aquele senhor deu um talento achando assim, ele vai grandear. só é um, mas ele titubeou. Em meio às tempestades e às lutas, o inimigo conseguiu ofuscar. E não é diferente hoje em dia. O adversário da minha e da tua alma tenta ofuscar a tua vida e a minha, querendo nos fazer parar. E quantas vezes eu não já tive vontade de parar. mas quando eu olho para trás de onde o senhor me tirou, eu louvo a Deus e falo, não, eu vou prosseguir o meu alvo é Cristo. Por isso, nesta tarde, reflita, seja um servo bom e fiel, porque no pouco que Deus te colocou, no muito ele vai te colocar. Que Deus te abençoe nesta tarde. Amém. Amém.